Salve, salve! Eu sou o Júlio. Eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntory. E hoje a gente vai reagir editando o som do bã do Anirap. KKKKKKK. Do Hanori. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vi que muitos canais de react estão trazendo esse vídeo específico. E o que acontece? Quando o Hanori soltou os outros vídeos, eu não pensei que seria um vídeo assim pra trazer react, pra ser sincero, né? Eu não pensei. Eu vi em off. Eu achei muito legal, por sinal. Aí depois eu fiquei pensando, nossa, TV TVC isso aqui em vídeo. Aí eu fiquei pensando, o próximo que ele trazer, a gente traz react, né? A Flávia em si não viu nenhum dos vídeos. Então eu não sei como é que é. Mas eu expliquei pra ela como funciona basicamente. E cara, o Hanori, ele já pode fazer stand-up, tá? Pra ser sincero. Pode fazer stand-up já, Hanori, que meu Deus do céu, é o puro humor. Mas é isso. Lembrando, o canal do Hanori na descrição, junto com o link do vídeo original, rapaziada. Então vamos lá, se inscrevam no canal do Hanori. E por favor, se inscrevam no nosso canal também. Deixa o like, deixa o comentário. E ajuda muito. Primeiro link na descrição. Cinefy, o nosso site, onde a gente postar tudinho o que a gente vê lá. Tudinho. Tudinho. Por sinal, a gente tá postando a segunda temporada de Thor Figode. Sim. A gente viu a primeira. Tamo vendo a segunda e tamo soltando lá no site, tá? E lá no canal de animes, mês que vem, vai sair a primeira e a segunda temporada. Então fiquem de olho. E também, futuramente, vai sair no animes, e tanto também lá na Cinefy, a leitura de Thor Figode que a gente fez, tá? Não completo, mas a gente viu ali a primeira temporada e um terço da segunda, basicamente. Fala, rapaziada. Como é que vocês estão? Porra, tanto tempo, hein, Zé? No tremão demais, soltão. Bom, recentemente dei uma pausa de edição por uma semaninha, tá ligado? Pra descansar, porque, pô, não dá pra trabalhar pra sempre também, né? Tem que dar um tempo de descanso pro homem e tal. Pô, tem que dar aquela descansada, tá ligado? Só que depois dessa descansada que eu dei, eu fui surpreendido com um vídeo muito legal, rapaziada. Muito interessante. O vídeo do Ban. Esse aí é um tema muito legal, se não fosse pela porra do mangá ser feio pra caralho. Ah, para, não é tão feio. Então vocês vão uma semana de descanso com um tema de merda que eu nunca vi na vida e uma arte que eu não gosto. Caraca, para, não é tão feio assim. Então, rapaziada, hoje é dia 5 e eu tenho que entregar esse vídeo do Thor Figode dia 10. Então, pra quem tava com saudade aí, né? De novo, eu não vi essa porra dessa série, até porque Thor Figode é ruim pra caralho, pelo que me disseram. Pô, é bom. Bom, aí fica no ar aí, tá ligado? É mentira. Porém, eu tenho que editar, né? É bom. Porque eu preciso de dinheiro, tá ligado? Mas é isso. Agora eu tenho que fazer storyboard. Já tô com a feira aberta aqui. Eu não sei como eu vou procurar as imagens. Primeiramente vou falar com o Tchitian, que o Tchitian sabe do que ele fala, tá ligado? Mas, bom, é isso. Eu acho que vai ficar maneiro, porque o boneco é bonitinho, tá ligado? O boneco é... É maneiro. Bom, confia em mim, confia em mim. Eu vou... Vai ficar bom, mano. Eu acho. E como é, de baixo, eu também não vi essa porra dessa obra. Eu não me lembro da edição direito. Eu só queria me matar editando essa porra, mano. Dá pra ver pela minha voz e com o animado eu tava. Se liga aí. Olha, mano, eu tava felizinho da vida. Que música bosta do caramba. Que Deus a parte. Eu tinha gostado da música, porque a música realmente ficou muito boa. Eu curti pra caralho. E agora eu tinha que arrumar as imagens, né? Porque não dá pra editar do zero. Como eu não sei nada sobre o personagem, eu fui atrás da bio dele pra... Ah, estudar. Nossa, que trampo, né? Mano, eu tava perdido. É, não trabalho. Eu sabia disso. Meu Deus. Rachel. Outro é irregular? Sei lá. Isso é spoiler? Eu achava que a Rachel era regular. Ah, mas é porque a gente tá ligado. Eu não posso falar porque é spoiler, mas a gente tava ligado. No final que a gente tava lendo, quando a gente quase terminou de ler, a gente viu alguma coisa sobre isso que eu não posso falar porque é spoiler. Cara, eu não sei, eu não me lembro. Você não lembra? Então eu não posso falar. Meu filho, eu não me lembro de quase nada do final. Ah, enfim. Então deixa abaixo. Pedir pro chá de GPT me ajudar. Porque é muito mais fácil pedir pro Yá me ensinar do que dependendo dos meus amigos de merda, que não me ajudam em porra nenhuma. Vai se fuder, cara. Nossa, nossa. Eu caguei 800 quilos de bosta. Aí até que me ajudou um pouco, mas nada demais, tá ligado? Então eu pedi ajuda pro C Mega, que fez storyboard pra mim. Ou seja, ele pegou as imagens pra mim, e me agilizou muito... O nome dele é Larissa no Discord? Tá ligado? Então eu pedi ajuda pro C Mega. Eu não sei porque o nome dele no Discord é Larissa, que moleque estranho. Cercosa que é atragado. Tá, atragado. Storyboard pra mim. Ou seja, ele pegou as imagens pra mim, e me agilizou muito trabalho. Eu tenho um trabalho pra fazer, nem se eu faço direito. Tenho que pedir ajuda pro C Mega, mano. Ah, eu sou muito inútil. Vai se fuder. E aí eu esperei, 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 esperei. E o que eu recebi foi isso aqui. É, dá pra ver que as imagens não são muito maneiras, mano. Eu literalmente tive que tirar a ideia do cu, porque eu não tinha um cenário em todas as artes. Tinha, era muito pouco, tá ligado? Então eu tinha que me virar e dar o meu jeito, mano. Então, com as imagens em mãos, agora eu tinha que aumentar a qualidade delas. Porque tava tudo pixelado. E muita gente no vídeo passado me perguntou o que eu uso pra aumentar a qualidade das imagens. E o que eu tenho usado recentemente é o Tuna. Que eu boto a imagem dela no site e ela vem perfeitamente. Caramba, eu achei que ia vir uma aderrada. Eu também. A porra do site faz animação, ela faz colori pra você, faz coloração pra você, mano. O site tem vários torneiozinhos que você pode participar. Eu acho que é AD agora. Ou seja, tu bota a edição lá e se ela for bem votada, você vai ganhar um prêmio sobre isso, tá ligado? O site é de graça, só que você tem um limite diário pra usar. Que você pode pagar pra quebrar esse limite. E que se você comprar com o link na descrição, a gente tá me ajudando, a gente tá lançando inteira de animação de mangá. Então, bora agarrar esse projeto. Mas foi um belo dente, foi um belo dente. Nem sabia se era teu ou não, tá ligado? Então, depois das imagens enviadas e com a qualidade de pica, eu tinha que recortar elas. Porque não dá pra fazer uma animação que é mais de parada, né, rapaziada? Então, eu fui recortar com meus amigos em call. E o Terp tava extremamente estressado com o mouse dele. Tipo, olha isso aqui. Ele tava quase dando um soco no monitor, mano. Horrível! Se for chorar, manda não, tio. Pô, deve ser legal fazer um trabalho com os caras de fundo ali, né? Calma, cara. É só o mouse, baby. Eu preciso editar, viado. Meu bagulho, não só não clica mais, galera. Fudeu. Já era? Não clica mais. Vai ter que comprar outro, viado. Vou tô clicar, vou tô clicar. Imagina. Ah, mano. Tá fudido, mano. Mano, ele tá tão fudido que, tipo assim, USB dele não é nem o cabo mais que segura. É uma fita, viado. Nossa, tá feio mesmo, então. E, mano, sinceramente, foi uma parte bem chata do caralho. Eu tava triste. Então, no dia 6 eu recortei tudo. Eu fui bem adiantado. Eu tava num tempo bom, mano. Tipo, assim, foto no 4 dias eu tinha todos os recortes, tá ligado? Isso é um absurdo. Né? Seria um absurdo se você ignorasse o fato que eu fiquei dia 7, dia 8 e dia 9 sem fazer porra nenhuma. É, rapaz. Pô, mas aí também... Fiquei 3 ou 2 dias sem fazer nada. Por um motivo de simplesmente eu não conseguia. Eu tava procrastinando pra caralho. Eu não sabia por quê. Ou seja, eu tinha dia 9 e dia 10 pra fazer tudo. É igual quando você tem um mês pra fazer o trabalho de escola e você deixa pro último dia. É literalmente isso. A minha sorte é que eu tenho um monte de amigo merda pra falar um monte de bosta em cal. E aí eu fico menos louco fazendo a edição. Cala a boca, eu... Índio. Eu? Índio? Chão, você tá tipo... Caralho, meu. Caralho. Caralho, cara, você é um filho da puta, Caputino. Quê? Vai tomar no teu cu, seu filho da puta. Eu tava tão louco nessa semana que eu conseguia abrir o Minecraft com um dia pra editar um vídeo. E eu não tinha nada. Eu abri o Minecraft, mano. Eu tava louco. Por quê? Meu Deus. Ai, caralho, tá quem me mostra pra puta que pariu. E bom, chega o último dia. O dia 10 que eu tinha que entregar e, mano... Nossa, não tinha nada. Não tinha nada. Só as masks. E bom, eu tava bem feliz. Olha aí. É maluco? É maluco? Mane, hype vendo isso. Cara, eu sou uma piada pra você. Eu não tenho nada. Olha isso aqui, viado. Eu não tenho porra nenhuma. É a mesma situação do Doma, tá ligado? A diferença é que no Doma eu tava hypado pra editar. Isso aqui eu tô com vontade não, viado. É outro vídeo dele. Mas eu tenho fé que eu entrego. O refrão é curtinho, tem 20 segundos, tá ligado? 20 segundos. O Doma era maior, é 30. Então, tipo, é isso, tá ligado? Eu acho que eu consigo entregar. O bagulho agora é ter foco e fé, tá ligado? Coisa que eu não tive nessa uma semana. Pois é. Eu tava muito feliz, né? Dá pra ver muito, assim, minha felicidade. Estão pada na minha voz. E como eu não sabia nada sobre a obra, eu fui atrás de referências pra... Mano, tá ligado? Pelo menos tem uma esteticazinha montada na minha cabeça, tá ligado? O bagulho agora é pegar referência, tá ligado? Ah, o que interesse. Então bora vir aqui, tá ligado? Dava até tempo de ele ter começado a ler um pouquinho. Ah, mas você acha que quer? Falaram pra ele que aí é ruim, aí desanima. Massa. Curti a estética, tá ligado? Nossa, nem pego branco essa aí. Acho que é isso, mano. Além de referências em si, eu tinha que ter a fonte, né? Porque não dá pra escrever texto sem uma fonte maneira que combine com o tema, tá ligado? Então eu fiz a pesquisa mais profunda do mundo. Eu pesquisei tal era a figode fonte. Foi na primeira opção que apareceu. Quem nunca? Nossa. Nossa, que fonte feia essa. Meu Deus, sete coisas feias do cara. Que fonte horrível. Depois que eu decidi a fonte, eu tinha que agora fazer as cenas. Eu decidi o seguinte, eu ia fazer primeiras animações de todas as cenas, pra depois fazer as correções de cor, os VFX, né? As coisas de nerd, né? Que é botar efeitozinho, tá? E nessa edição, eu usei muito o Puppet. E caso você não saiba, o Puppet é uma marionete, onde você bota pontos pra ela se mover, entendeu? Dá pra fazer cabelo mexendo, soco. Dá pra fazer de tudo com essa porra, mano. Não vai ficar tão bom. Eu tinha aprendido a usar isso aí, mas vai ficar maneiro. Então, foi animano, tá ligado? Depois eu botei alguns efeitos, tipo, esse lens flare aí, tá ligado? Mexi também nos gráficos de nerd que ninguém tem de porra nenhuma, mas ele faz a diferença do caralho. Queita, que o cabelo tá lisinho, viu, mano? Caralho. Ah, porra, Anori, que isso? É o cabelo Ronald Style, pô. Tem 90 aí, pô. Tá no olho do furacão, é porra, que isso? Não seria massa se tirar print e captasse áudio. Quando eu tava quase acabando a edição, dava pra ver que eu tava ficando maluco em caos, tipo, eu não sabia nem o que fazer mais, tá ligado? Nossa, mano, eu tô muito triste, véi. O quê? Mano, esse mangá, cara. Esquisito. Estranho. E depois que terminou edital, você tinha que renderizar, e aí acabou o meu sofrimento. E ficou mais ou menos assim o meu trabalho. Boa, essa música é boa, hein? Tô bom, cara, tô bom. Tô, tô, tô bom. Nem parece que foi feito por um dia. Que da hora. Realmente, a arte, principalmente nesse começo, ela é mais feinha, mas ela é melhor. É, acho que pro tempo que eu fiz isso, eu trabalho maneiro até, porque eu não tinha muita imagem, e as imagens que eu tinha eram uma bosta, então, tipo, assim, mano, não tava maneiro. Dá até pra dizer que ele fez milagres. Mas, tipo assim, nesse caso, é colorido já o mangá. Eu acho que é mais difícil o mangá que é preto e branco, né? É, então... Tipo, eu não vi os outros vídeos dele, por exemplo, o do Doma. Eu não vi ele colorindo como é que funciona, né? Mas deve ser mais difícil. Cara, mas assim, e pior, que esse negócio aí dele deixar pro final não é desse vídeo não, hein? Todos os vídeos que ele fez, ele deixou pro final. Às vezes, é um problema próprio dele de procrastinar. Eu não julgo, eu tenho isso, eu tenho bastante isso, sabe? Eu realmente deixo pra tudo pro final, da hora. Eu sou mais planejar as coisas. É por isso que eu já tô fazendo thumb pros vídeos que vão sair só 6 de setembro lá no canal de animes. Tipo assim, faz um mês pro canal voltar? Quase, faz. Já tá deixando o vídeo pronto. Já tá se programando lá pra quando voltar. Exatamente. Isso é bom, isso é o certo a se fazer. Uma pessoa que programa as coisas é uma pessoa de bem com a vida. Mas eu não consigo. Não dá, não dá. É muito difícil. Prefiro viver. Ah não, depois eu vou me arrepender. Cara, mas enfim, mano, é isso. Velho, esses vídeos da Nari é sensacional. Se ele trazer mais, com certeza, a gente vai trazer aqui pro canal, tá? E, sei lá, se vocês quiserem ver a Flávia reagindo aí os próximos vídeos. Sim, sim. Quem sabe, não sei. Se vocês quiserem, falem nos comentários. Os vídeos antigos até, às vezes, o Júlio pode vir e eu ficar aqui. É, eu fico aqui só de... O Júlio fica aqui só pra fazer caras e bocas e ser bonito. E eu fico aqui reagindo, entendeu? Ah, mas enfim, é isso, rapaziada. Lembrando, como eu falei, o canal do Hanori tá na descrição junto com o link do vídeo original. Muito importante que vocês vão lá apoiar o conteúdo dele. E, por favor, apoie o nosso conteúdo também. Se inscrevendo, deixando o like, que ajuda muito. Primeiro link na descrição. Tem o nosso site, a Cinefi, é um site onde a gente tá postando tudo que a gente vê em live. Por sinal, lá tem Torf God, a primeira temporada que a gente viu. E também estamos postando a segunda temporada. E futuramente também vai sair a leitura da primeira temporada, do início da segunda temporada que a gente também lê, beleza? Então é isso. Se quiser ver mais algum vídeo aqui do canal, recomendo esses dois. Tem o nosso canal de vlogs e o nosso canal de lives lá do outro lado. Então é nóis, tamo junto e bye. E tchau. Tchau.